Aí, qualidade, ó. Já tá filmando já, velho. Daqui que eu filmo, quer que eu filme? Calma aí, calma aí. Cadê a bola? Jack! Esse técnico é uma mentira! É Pipô Negro! Esse técnico é uma mentira. Ô, negro! Como é que mais vai ficar mais perto dessa porra? Tem que parar agora. Cadê a bola? Tá com a Luísa. Agora jogou pra ela. E aí, jogou pra ela. Jogou pra ela de novo. Narra aí, narra aí. Olha lá. Vai, vai, Luísa. Toca para a Jéssica. Ela vai chegar nem entrar, entrar. Perdão a bola. Bola! Toca para a Larala. A Laurinha vai entrar. Toca para a Luísa. Luísa. Olha lá. Olha o gol! Gol! Isso! Aê, caralho! É pro crack da camisa. Número 4. Lá vai Asperéba. O check of the fake up! Toca para o piercing a piso. Aê! É, sua burra! Vai, Laura! Vai, Laura! Sentiu a pressão. Ô, Laura! Porra! Sentiu a pressão, sentiu a pressão. Tá filmando ou tá filmando? Não, filma errado. Não, filma. E aí, mete o zoom. Não estraga, velho Se estragar, fodeu, né, cara? Ei, mete o zoom Não sei como vai essa botãozinho Não, 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 vira, cara Não é aqui? É em cima aí, ó Vira, aí, aí Ih, não tá indo, não Tá indo sim Vai! Vamos! Saiu! Saiu, tira a mão Entregou a paçoca Ô, não entrega a paçoca Ô, Xene, você entregou a paçoca, caralho Dá um zoom aqui nessa birosca Meu Deus, tem dificuldade Aperta, aperta então Não me encoxa Olha, tenta, tenta, vamos Eu acho que vídeo não dá, cara Dá, dá, mas Ah, que bosta é essa Embaçou, não, agora desembaçou Isso Tira a espada à frente, Ismael Tira as patas Look na torcida Torcida, tabajara Aqui você é mais Você não Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Já fala, o raio vai ouvir isso, ele já dá uma chimbra Opa, pé Pé, é pré Pé, pé Agora é futebol Pé Agora é futebol Pé Ei Mas dá problema, hein Ela dá no pau delas Tem que ir mais, mirar no jogo Elas, elas, elas caem Desculpa, desculpa Olha isso, Xai Desculpa, desculpa Desculpa, por isso que ele Que vale? Olha isso aqui É pra contra-ataque Que mentira Nossa, esse time tem uma rampada Vamos Olha o charme da Maria Cabelo solto É free, é free Olha a gaúcha Ei, pênalti Ei, pênalti Ei, pênalti Ei, pênalti Ei, dá-lhe O time tá com uma vontade, né? Foi isso Caralho E depois é nóis, né? É? Que delícia, cara Isso Vamos Volta, gaúcha Dale Olha, look nessa torcedora Na outra Torcedora Torcedora Faz um look Olha lá, gente no campo Invadindo Sai daí Sai Perdeu o gol, meu filho Não importa Embaçou? Vai, time Vamos fazer um golzinho aí, pô Vamos remessar você Vai empatar Empatou Ei, pede tempo, negre Ô, negre Ô, negre Pede tempo, porra É, deixa eles virarem, né? Tá certo É, não É só pra eles pediram Tem que esperar um pouquinho Pra ser que ele pediu na hora Técnico cagão Pipoqueiro Amarelão Ei, faz falta Olha que monga, cara Isso é o Não quero mais filmar Não gosto Isso é o Tá aqui, pega o filme Não, não, não Tu não parou, né? Bota, bota o bagulho na mão ali É, verdade É, verdade Agora temos новых blocks Pensem Pensem Bater forte, então Pensem Vamos lá Cheers Oh i beer Yeah, this guy Yeah, go Mais torno Jogo Vamos Vale Vai dar porrada, vai dar porrada, vai dar porrada, porque não é um caramba, é Segundão, é para camarada Filma eu, filma eu, filma eu, to na Globo, tô na Globo, tô na Globo, ai, vai dar porrada aí, fó! Cadê o cartão? Meu, que caída louca, cara. Aê! Consegui filmar seis minutos já, seguido! Tem que ensinar a Juliana! Ai, pegou por trás. Tchau, Lucas! Tem que ensinar a Juliana a filmar. Ela fez quatro filmações de 0,2 segundos, cara. Olha a retardada, cara, uma gorda dança. Tem que jogar mais? Caralho! A Luiz, a Luiz é a melhor. A Luiz é a melhor. Eu acho que a Jéssica joga mais. A Chayka? A Dani joga. A Thay. A Dani, a Dani. E daí? Mas é a melhor? Nossa! Ela joga no gol e na linha também. Uma linha? Eita, nóis! Tem que botar a Dani na linha! Ô, Negri! Cara, a Chayka! Ô, Negri! Ah, é Messa essa porra! Ô, Negri! Ah, é Messa essa porra! Essa guria fomeira também, velho! Ô, Negri! Ô, Negri! Ô, Negri! Ô, Negri! Ô, Negri! Ele tá no mundo que eu vou! É, quer um anãozinho pra você? Técnico já? É, é Mocs! 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 Amarica! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.